Música Ai moreninha, morena, deixa que eu choro Eu sofro por tua causa, padeço, mas te adoro Você já sofreu por mim, hoje quem sofre sou eu Mas mesmo assim desprezado, o meu coração é seu Música Ai moreninha, morena, deixa que eu choro Eu sofro por tua causa, padeço, mas te adoro Quando você me amava, eu zonbei do seu amor Mas você me desprezava, eu vou morrendo de dor Ai moreninha, morena, deixa que eu choro Eu sofro por tua causa, padeço, mas te adoro Você hoje quer vingar, ô desprezo que eu te dei Deixa de ser vingativa, me ame mais uma vez Música 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 Música